Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu vim fazer o vídeo do meu primeiro mês de experiência com o Roacutan e já faz um mês e uma semana mais ou menos que eu tô tomando, eu tomo 40mg por dia e eu vou fazer todo mês uma atualização, um update, contando pra vocês a minha experiência, os efeitos tudo que eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber então eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo, demorei uma semana na verdade porque eu queria esperar o resultado dos exames, eu explico isso mais pra frente então tá, eu queria primeiro falar que no meu primeiro vídeo sobre o Roacutan eu recebi muitos, muitos, muitos comentários falando da experiência, da experiência de um amigo contando histórias positivas e negativas e eu quero agradecer muito os comentários de vocês muito obrigada, muita gente me apoiando e eu li todos, mas eu não consegui responder todos ainda então eu quero agradecer primeiro de tudo, muito obrigada, que foram muitos comentários mesmo e naquele vídeo eu também recebi alguns comentários do tipo ah, você não devia fazer esse vídeo porque você tá influenciando suas leitoras são novinhas, você pode influenciar elas então eu queria deixar claro aqui que eu não tô fazendo esse tipo de vídeo pra influenciar ninguém eu só quero contar a minha experiência com esse medicamento que quando eu ia tomar, eu fui tomar, eu pesquisei muito, vi muitos vídeos no YouTube de experiência e eu queria compartilhar a minha com vocês, vocês vão perceber muitas mudanças da minha pele e tal então eu queria contar pra vocês, eu sei que muita gente quer tomar, tem medo, então eu quero contar a minha experiência pra vocês e eu não posso influenciar ninguém com esse medicamento porque você precisa consultar uma dermatologista e pegar a receita e fazer um monte de exame não é fácil comprar esse medicamento, não é, você não pode entrar na farmácia e comprar então se fosse um remédio que você pudesse, qualquer um pudesse entrar na farmácia e comprar eu poderia estar influenciando alguém, mas não é, você precisa de receita e tudo mais então se você tá interessado em tomar, se você tem uma pele parecida com a minha e quer tomar vai na dermatologista e ela vai dizer se você pode ou não então eu queria deixar isso bem claro bom, eu tô tomando 40 miligramas por dia e eu fiz exame de sangue semana passada porque todo mês você tem que passar por um exame de sangue todo mês que você tá tomando um medicamento, você tem que passar por um exame de sangue pra ver como tá o seu corpo então eu fiz exame de sangue semana passada e meu colesterol, meu fígado tá tudo ok não alterou muito do primeiro mês então tá tudo ok, eu posso continuar normal tá tudo ok com o meu corpo então eu vou me perguntar muito dos efeitos colaterais e eu quero dizer que eu não tive quase nenhum foi ótimo esse mês, eu nem senti que eu tava tomando nada então vamos lá, os primeiros efeitos colaterais meu rosto secou, então eu acordo e minha pele não tá oleosa, eu passo a mão não tá oleoso, mas também não tá seco eu diria que tá normal meu cabelo secou, gente isso eu tô muito feliz sério, porque antes eu tinha que lavar o cabelo todo dia porque meu cabelo era muito oleoso e agora não, agora eu posso ficar uns 3, 4 dias sem lavar o cabelo e ele ficar sequinho, ele fica igual então eu tô amando minha raiz do cabelo tá mais seca minha pele piorou muito esse mês então foi... esse mês foi o mês que minha pele teve pior assim na minha vida juro, de verdade, assim ficou horrorosa eu tive espinha todos os dias, muitas espinhas por que que isso acontece? nos primeiros meses o roacutan, ele... pra algumas pessoas é claro que isso varia de pessoa pra pessoa essas foram as minhas experiências nos primeiros meses ele libera, solta tudo que ele tem que soltar então a pele fica horrorosa eu já chego mais perto pra vocês verem vocês podem comparar com o meu primeiro vídeo que eu tô sem maquiagem que vocês podem ver minha pele e com esse, que minha pele piorou muito muito, muito, muito é... alguns dias eu tive dor de cabeça tipo uns 5 dias eu tive dor de cabeça e eu notei porque assim, eu nunca tenho dor de cabeça então eu achei que podia ser por causa do roacutan eu liguei pra minha médica pra falar se eu podia tomar algum remédio e ela disse que era normal ter algumas dores de cabeça que eu podia tomar aspirina então eu ficava com dor de cabeça tomava aspirina e passava mas foram só umas 5 vezes assim a pele do corpo eu senti que tava um pouco mais seca também mas nada demais nada que uma manteiga corporal resolva minha pele não tá sensível ao sol, nada meus lábios eles ressecaram mas também não muito assim eu vi que muita gente comentou que os lábios rachavam, de sangrar isso não aconteceu comigo eles ficam secos porque eu preciso passar... eu passo balme toda hora toda hora eu fico passando balme mas assim, não chegou a sangrar, não chegou a rachar fica aquele seco que você sente que você precisa passar alguma coisa, sabe? e meus olhos e meu nariz ficaram ok não ficaram secos nem nada então foi tudo tranquilo então esses foram os meus efeitos assim, não senti muita coisa talvez esse mês eu sinta mais talvez não então eu vou chegar mais perto olha minha pele tá muito horrível vocês conseguem ver eu acabei de acordar então eu posso estar um pouco inchada mas olha se vocês... aqui ó tá vendo? ele tipo... solta tudo mesmo então minha pele tá horrorosa, gente ó na testa não tem muito é mais nessa área mesmo que eu tinha mais cravos e tal o locturne solta tudo que tem que soltar então eu espero que esse mês melhore porque de melhoras de melhoras eu ainda não tive nenhuma melhora nenhuma mesmo assim sem ser do cabelo mas de pele não tive nenhuma melhora mas é assim mesmo então espero que esse mês esteja tudo ok aí eu faço um vídeo contando pra vocês a minha experiência do segundo mês e eu também recebi muitas perguntas se ah, eu posso tomar rocutan só pra deixar meu cabelo e minha pele seca não não eu não trocaria meu cabelo oleoso e minha pele oleosa tomando medicamentos tão fortes que a rocutan, sabe? então nada a ver esquece então é isso espero que vocês tenham gostado quem tá tomando junto comigo muita gente tá tomando no mesmo período que eu tô tomando então vamos lá deixa aqui nos comentários a experiência de vocês se vocês já tomaram se vocês estão tomando se vocês querem tomar então é isso até os próximos vídeos tchau 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 tchau